Bom dia, Amazônia! Muitos nativos na Amazônia, em obra literária do livro, muitos nativos da Amazônia, comercializados nas filhas de Manaus, Amazonas, reúne 38 produtos ilustrados em aproximadamente 600 fotografias. Todos podem ser encontrados nas filhas de Manaus, no estado do Amazonas. Os filhos de Manaus oferecem uma vasta variedade de frutas amazônicas, por exemplo, como tucumã, o pão, o pão ou o açaí, né, tem para todos os gostos e não custa caro. Ao ler o início desta matéria, a gente pode até imaginar hoje dentro daqueles mercados ou feiras regionais, né, refletes de frutas nutritivas, enfim, aquele cheiro bom. A gente lembra até do aça de nosso amigo Azul de Oeste, o grande divulgador do Guaraná, esse é um produto também natural da região, né? Então, é um trabalho muito importante. O livro apresenta uma linguagem simples e objetiva para que ele possa ser usado pela sociedade, sobretudo com os pequenos agricultores, estudantes e pesquisadores, né? Os conhecimentos do livro serão também de fontes de consultas para trabalhos soltados, para pesquisas que vivam especialmente a incorporação das frutinhas massivas em sistemas agroecológicos e agronegócio. Uma criação de livro para a proteção de proteínas raras, por exemplo, em fragmentos como no estado humano e para a socialização do...